E aí pessoal, tudo beleza com vocês? Março Bom, canal Março Bom, fazendo mais um vídeo aí no carro para todo mundo aí. Bom, acabou, acabou o segundo lote aí, tá? Pré-venda aí do Faz Mais, né? O módulo Transbonder da Gamarra Tecnologia Desculpa aí, é... Tomei um pouco um renite ainda aí Então, acabou, beleza? O segundo lote da pré-venda aí, tá? E logo mais pra frente a gente vai ficar com a venda normalizada de mais um produto Que na verdade o Faz Mais, para todo mundo entender, que ainda muita gente não está entendendo O Faz Mais é um acessório da máquina fácil, é um módulo Transbonder da máquina fácil Já tem gente falando que até o Faz Mais, Fácil Mais quer dizer Não é Fácil Mais, tá pessoal? É Faz Mais, tá? Fácil é a máquina fácil Então, o Faz Mais é o módulo de Transbonder da máquina fácil Tá? Então tem muita gente ainda que está fazendo confusão Achando que é um outro equipamento E também tem gente fazendo confusão, né? Achando que o Faz Mais, tipo, é melhor do que o... O Giga Digital, gente Giga Digital é um simulador, tá? Pra imobilizador Pra eu ligar o kit do veículo na bancada E eu fazer a programação de chave na bancada Tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Simulador Giga Digital é uma coisa Tá ok? E o Faz Mais é o módulo de Transbonder da Fácil É outra coisa, tá? Então, pedi pra todos aí se ligarem um pouco mais aí Tá? Que é bem diferente uma coisa da outra Tá bom, pessoal? Então, finalizou o primeiro lote O primeiro lote, que era 70 unidades da pré-venda E hoje finalizou o segundo lote Que era 100 unidades também da pré-venda Tá? Agradecer a todo mundo aí que adquiriu aí o seu Faz Mais Né? Gamarra Tecnologia, tá? Agradecer muito aí a todos da Gamarra Tecnologia Pelo trabalho, tá? Agradecer a todo mundo aí pela dedicação Né? Pela inovação, né? E que... Cada vez mais a Gamarra vem buscando tecnologia Né? Pra facilitar o trabalho do profissional chaveiro aí Tá bom? Então, eu tenho que agradecer a todos aí, tá? É... Todo mundo da Gamarra O Fernando O João O Renato O Matheus Tá? A Bruna A Aline A Nádia Tá? Se eu esqueci de alguém Me desculpe porque eu não tenho... Eu tô fazendo um vídeo aqui rápido aqui no carro Tá? É... Tem que fazer uma anotação Depois eu vou fazer um vídeo É... Melhor aí, tá? Pra eu não esquecer de ninguém aí, tá? Então eu queria agradecer a todo mundo, tá? É... Começado esse projeto desde o... Do... Do zero Né? Vindo com inovação Sempre tendo lançamentos, né? De softwares muito interessante pra máquina fácil Agora, mais um lançamento aí, tá? Pra agregar Mais ainda É... A máquina fácil Tá? Quando a gente tiver com o produto em mãos Quando eu receber O faz mais Né? Em mãos Eu vou fazer um inbox Né? Mostrando todo O que que é o faz mais Tudo que ele faz Tá? Tudo direitinho aí Pra todos aí acompanharem E ver como funciona o produto Tá? Lembrando bem que o produto foi Na fechave de 2017 Tinha um protótipo lá, né? Que era... O modo Transponder lá Só que... Era um protótipo Não era aquilo ali Que ia ficar finalizado Tanto é que não é Porque... Se a gente for pegar aí o faz mais Ele é bem mais robusto Né? Bem mais encorpado Do que aquele protótipo lá Bom... É... Desde de cara Eu adorei Tá? O... Como vai ser o funcionamento do... Do faz mais Tudo Então quando eu tiver ele em mãos Eu vou fazer um inbox Demonstrando pra vocês O que ele vai fazer As funções Tá? E sempre lembrando que Vai ter atualização Pro faz mais também Que nem a gente tem na fácil Tá? Então tudo Todo esse trabalho De empenho Entendeu? Essa luta aí Diária Pra projetar software Pra projetar equipamentos Pra facilitar A vida do profissional A Gamarra Tecnologia Tá fazendo Tá? Cada dia superando Né? É... Mostrando pra gente Coisas Né? Muito boas aí Tá? Eu tenho muito a agradecer A... Aos meninos lá O João O Fernando E o Renato Né? Por tudo que Me ajudaram Né? Também Desde o início Desde 2016 Aí A gente tá nessa Nessa caminhada Né? É... Depois foi A... Questão De eu Virar representante Tá? A Gamarra Tecnologia Agradeço muito Aí a... A confiança Que eles tiveram Né? Na minha pessoa Tudo Agradeço De... De coração mesmo Né? E tamo aí Trabalhando, né? É... Decorrer do tempo Né? Pra que o nome Gamarra Tecnologia Cresça cada vez mais Aí Tá? Crescer cada vez mais Que crescendo junto A gente chega lá É... Tem um cara aqui Com o carro aqui do lado Que ele... Eu vou te falar É... Brasileiro Não... Não tem paciência Pra nada Nem no trânsito Né? Mas então Pessoal Tenho muito Que agradecer Todo mundo Da Gamarra Tecnologia É... Logo mais Eu vou Eu vou Informando vocês As novidades O que vai ter Mais de novidades E assim Quando tiver meu Quando chegar Meu faz mais Eu vou fazer o inbox Mostrando tudo direitinho Pra vocês Como o equipamento Funciona O que que vocês vão fazer Com o equipamento Tá bom? Então Só pra deixar Todos informados Aí Né? Acabou o primeiro lote Da pré-venda E o segundo lote Da pré-venda E aí Até um Outubro Aí Já se normaliza Tudo Já vai ter As vendas Normais Aí Tá? Pra quem Não Quis Adquirir Né? O faz mais Nesse momento Da pré-venda Né? Que quer Quis adquirir Faz mais Mais pra frente Já vai tá tudo Normalizado Aí Tá bom Pessoal? É... Então é isso Daí Tá? Logo Logo Aí A gente vai Ter mais Novidades Eu vou Informando A todos Tá? Quem ainda Não tenha Não tenha Sua máquina Fácil Não perca Tempo Pode me chamar Pelo WhatsApp Tá? Que eu passo Todas as informações Da máquina Os valores Tudo bonitinho Tá? Quem ainda Tá um pouco Na dúvida Se compra Ou não compra Compra Cara Pode comprar A máquina É show de bola Foi a melhor Coisa Que veio Acontecer Né? No ramo É... Da profissão De chaveiro Cara Se você tá com medo De falar Putz Eu não sei se eu compro Estou com medo Estou com medo Se na dúvida Compra Pode comprar Que você não vai se arrepender Tá? Eu assino embaixo Março Bom Assino embaixo Quer adquirir a máquina fácil Pode adquirir Que vocês não vão se arrepender Tá? É uma Uma das melhores coisas Que aconteceu aí Pra gente aí Profissional no ramo De chave codificada Tá bom Pessoal Então Queria agradecer A todos aí Né? É... Queria agradecer Os 8.400 inscritos Tá? Estamos chegando aí Na meta Dos 10.000 inscritos Então quando eu chegar Na meta Dos 10.000 inscritos Eu quero fazer uma Uma... Um... Um presentear Vocês, né? Que curtam O nosso trabalho Que sempre tá Admirando o nosso trabalho Então eu já tenho Algumas coisas Em mente Aqui E eu vou fazer Um... Uma comemoração Né? Então estamos com 8.400 inscritos Né? Logo, logo Já vai estar em 9.000 Agradecer muito A todos, tá? E assim que tiver Mais novidades Né? Eu vou postando Aqui pra vocês Todos Pra todo mundo Ficar Por dentro Né? O que tá acontecendo Aí das novidades E o que tá mudando Aí no mercado Aí Tá? Bom Obrigado a todo mundo Aí Tá? Valeu Um abraço E Até o próximo vídeo Valeu Pessoal Tchau Tchau Tchau